Olá pessoal, eu estou de volta aqui para dar continuidade a essa temática de partículas elementares e suas interações como introdução do curso de estrutura da matéria para vocês. Eu queria começar dizendo que durante um século, um pouco mais do que isso, nós conseguimos aprofundar tremendamente o nosso conhecimento da estrutura da matéria, partindo da tabela periódica dos elementos que a gente conhecia na época de Menteleev e até que é relevante para toda a química, nós conseguimos avançar de tal forma que a gente, numa escala atômica, que é da ordem de 10 a menos 9, mais ou menos, nós conseguimos aprofundar 10 a menos 9 vezes. Hoje em dia a gente é capaz de explorar 10 a menos 18 metros a estrutura íntima da matéria. E como consequência disso, nós conseguimos o que poderia se chamar uma nova tabela periódica de elementos que não só são capazes de compor toda a tabela periódica de Menteleev como a gente conhece. No caso aqui dessa nossa tabela, bastariam esses três elementos para constituir próton, nêutron e elétrons, o que fundamentalmente é o que formam todos os átomos que a gente conhece. O resto são partículas que foram descobertas nesse período e que deram um sentido global à descrição que nós damos para esse conjunto de partículas e suas interações, como a gente pretende mostrar hoje. Eu pretendo também dar uma certa visão histórica, rápida, para vocês e terminar falando um pouco do formalismo que a gente usa para descrever efetivamente a interação entre essas partículas. Eu queria começar abordando dois grandes grupos nos quais a gente pode dividir essas partículas. O primeiro deles teria um espimeio, são férmios, obedece a estatística que a gente conhece de férmio direc, e o outro conjunto são bósons, são quatro bósons vetoriais, porque eles têm espinho 1, a gente chama, e um bóson escalar, que é o famoso, famigerado bóson de Higgs. Então, todas as partículas que a gente chama de building blocks, ou seja, os tijolos que constroem a matéria, são férmios de espimeio. Falar um pouco mais deles, no caso dos leptons, eles têm algumas características, a gente divide basicamente entre os leptons carregados. O mais conhecido deles, obviamente, é o eletro. Os outros dois parentes mais pesados, que é basicamente a característica que difere do elétron, são o míon e o tal, e nós temos acompanhando cada um deles o neutrino do elétron, o neutrino do míon, o neutrino do tal, que são neutros, são muito leves e eles apenas interagem francamente. Ou seja, eles podem passar pela Terra sem bater num único átomo e fazem isso com grande frequência. Enquanto os carregados, por terem carga, eles interagem eletromagneticamente e fracamente. Eu vou mostrar um pouco mais o que é a interação fraca para vocês. Já a parte dos quarks, nome dado para esses componentes dos radrons e dos mesons, dos baryons e dos mesons, eles têm uma característica peculiar, eles têm carga fracionária. Daí você vai dizer, mas eu nunca soube que pode ter carga fracionária. Na realidade, eles, além de ter carga fracionária, eles têm uma outra característica, que eles são confinados. Ou seja, eles não se desgrudam um do outro. Ou seja, não se consegue tirar um quark U de dentro do próton. Nós conseguimos saber que ele está lá, quais são as características dele, qual é a carga dele. Mas, na hora de tirar, ele prefere formar um pion do que sair sozinho com uma carga fracionária. Eles interagem eletromagneticamente porque tem carga, mas ele interage também fracamente e fortemente. Fica mais claro logo a seguir o que seriam essas interações. Além disso, tem os bós vetoriais, como eu disse, são partículas que têm espinhum. O fóton, a mais conhecida aqui no caso, é o fóton, por ele que vocês estão me vendo exatamente agora. E eles têm uma característica geral que é a seguinte. Eles, de alguma forma, transmitem a interação. Eles são os mediadores das interações da natureza. Por exemplo, o glum é mediador da interação forte. O fóton é mediador da interação eletromagnética. E os bós vetoriais massivos, o W e o Z, são os mediadores da interação flaca. Eles têm características muito distintas. Por exemplo, o fóton e o glum não têm carga elétrica. E a massa dele é nula. Enquanto o W e o Z são muito pesados. O que eu digo muito pesado, a massa deles são de 90 a 100 vezes a massa do próton. E, por último, a partícula que ganhou mais fama ultimamente, que é o chamado bóson de Higgs, que foi utilizado, teoricamente, em 1967, apesar de ter sido proposto em 1964 por Higgs, foi dado algum sentido para aquela proposta teórica, quando ele é incorporado no modelo para descrever as interações, em 1967 por um Weimberg. E ele é responsável, nesse modelo, extremamente bem sucedido, a dar massa por todas as partículas elementares. Então, ele está por trás da origem da própria massa das partículas. Ele foi descoberto, efetivamente, pelo LHC, que nós discutimos na última aula, que deu o Prêmio Nobel para a proposta teórica em 2012, e menciona, explicitamente, o Atlas e o CMS como os descobridores na concessão do Prêmio. E ele tem a característica de interagir apenas fracamente. Esse é um dos motivos que levou tantos anos para que ele fosse descoberto entre a proposição teórica e a descoberta experimental. Dando uma passada muito rápida sobre um perfil experimental ou histórico dessas partículas, o eletro inaugura essa nova tabela periódica em 1897, no laboratório de Cavendish, quando o Thompson é considerada a descoberta do eletro. O mion aparece de forma completamente inesperada nos raios cósmicos, em 1937, por Neathermeyer e Anderson. O Tau é descoberto no acelerador de Slack, em 1975, em colisão E+, E-, por Martin Pell. O neutrino do eletron é proposto muito cedo, na década de 1930, por Pauli, e vai ser descoberto apenas em 1956, em Los Alamos. O neutrino do mion, que acompanha, em geral, reações que envolvem o mion carregado, foi descoberto por Leatherman e colaboradores em Brookhaven, em 1962. E o neutrino do Tau, no Fermilab, no ano 2000. Eu queria agora falar sobre as partículas que interagem fortemente, que são responsáveis por compor os radrons, que são os quarks. Os quarks foram propostos, primeiramente, o UDIS, quando se propôs o chamado modelo aquark, como a gente vai falar rapidamente, e eles foram efetivamente descobertos no Slack, no que a gente chama de Deep Inelastic Scattering, ou seja, espalhamento inelástico profundo, que é uma área em que o Bjorken, que eu mencionei na aula anterior, deu uma contribuição extremamente importante. E eles são, de alguma forma, descobertos conjuntamente, porque é mostrado que faz sentido encarar os radrons como um conjunto de partons. No caso, os partons, nome dado por Lofayman, seriam os quarks UDIS. O Charmin tem uma história superinteressante, porque ele é descoberto, na realidade, simultaneamente, em dois laboratórios completamente distintos, com reações de colisões completamente distintas, em 1974, em Stanford, no Slack, em Brookhaven, no BNL, que levou o Richter e o Ting a receber o Prêmio Nobel por essa descoberta. O BOTTOM, que é já um parceiro bem mais pesado, foi descoberto no Fermilab em 1977. E o TOP foi o último grande sucesso do Tevatron no Fermilab, no experimento D0 e CDF, que descobriram em 1995. Por outro lado, os bósos vetoriais, aquele que eu disse que faz a intermediação das interações. O fóton, o mais antigo do grupo, foi mostrado espalhar por elétrons por Compton, no laboratório de Cavendish, em 1923. O GLUON é considerado como descoberta dele quando se observa no DESE, em diversas colaborações do acelerador Petra, eventos que a gente chama de três jatos. Ou seja, além de dois quarks que seriam produzidos, por exemplo, o K-K barra, seria produzido um outro que tem a origem de um GLUON. Então, a existência desses eventos de três jatos evidenciaram a existência do GLUON. E o WZ, que é um enorme sucesso do modelo padrão, foi perdido por Weinberg em 67, vem a ser descoberto pelo CERN, nas colaborações 1 a 1, 1 a 2, em 1983. Eu fiz um resumo aqui da data em que a partícula é proposta experimentalmente até o momento que ela é descoberta. Então, isso dá um certo panorama geral disso. Há partículas, por exemplo, no caso do mion, que têm apenas uma data. Por quê? Porque ninguém predisse a existência do mion antes dele aparecer, simplesmente, experimentalmente. Existe, inclusive, a frase famosa de Rabi, que dizia, nós não sabemos, ninguém chamou, ninguém esperava, ninguém sabia que essa partícula iria aparecer. Mas chama atenção aqui também que a partícula que demorou mais tempo para ser descoberta foi o bóso de Higgs, com mais de quatro décadas aí. De 1964, predito, sugerido, sob o ponto de vista simplesmente teórico, por Higgs e mais uma série de outros pesquisadores naquela época. Ele é utilizado, efetivamente, no modelo padrão para gerar massa para as partículas e é descoberto em 2012, como eu disse anteriormente. Outro ponto a mencionar, olhando para o quadro das partículas como um todo, seria o fato da massa delas. Elas têm uma diferença de massa enorme. Apesar da gente considerar todas elas como partículas elementares, ou seja, até quando se saiba, nenhuma delas possui nenhum constituinte interno, elas têm massas extremamente distintas. Vamos tomar cuidado com esse gráfico e ver que ele é logarítmico, certo? Aqui a gente tem o nome da unidade, nós temos eletron volt, chamando um eletron volt, depois nós temos Kev, Mev, Gev e Tev. Para não confundir o nome, o Kev é mil vezes o eletron volt, o Mev um milhão, o Gev um bilhão e o Tev um trilhão. Então, desde os neutrinos, que a gente sabe hoje em dia, que todos eles têm massa menor que um eletron volt, nós temos essa gama de partículas, que a gente chega até o top, que é 1,78 Gev, e o Bosso de Higgs, por exemplo, com 1,25 Gev. Lembre-se que o Gev é um milhão de eletron volts. Então, nós temos um espectro de massa extremamente amplo e diversificado entre as partículas. Então, vamos tentar começar a falar um pouco sobre as interações, a falar um pouco mais sobre as interações. A interação forte é aquela que efetivamente é responsável, não só por manter os quarks conectados dentro do próton, do nêutron, dos rados em geral, mas também, indiretamente, analogamente à força de Van der Waals nas moléculas, ele é responsável para manter o núcleo coeso, porque o núcleo é formado de partículas carregadas positivamente, neutras, e se fosse depender apenas da interação eletromagnética, não haveria como eles se manterem aglutinados, unidos e formando um único objeto, que é o núcleo atômico. Isso é devido ao fato da existência da força forte. A força fraca tem, como o nome próprio diz, ela é 10 a menos 5 vezes mais fraca que a interação forte. E ela é responsável, em geral, por processos radioativos, como o decaimento beta, que é a transformação do neutro, que decai num próton, num elétron e num antineutrino do elétron. Essa transformação de sabores, como eu vou mostrar, ela é característica da interação fraca. A interação eletromagnética, todo mundo conhece, é aquela que mantém o elétron girando, é o que permite que a câmera esteja funcionando, que essa televisão esteja funcionando. O elétron é o mais cotidiano, a mais cotidiana dessas interações, juntamente com a gravitação. Por que eu não falei em gravitação? E vou falar só agora e não vou falar mais, porque simplesmente ela é da ordem de 10 a menos 39, 10 a menos 40, mais fraca que a interação forte. Significa que não há experimento, hoje em dia, que seja capaz de medir qualquer influência possível da interação gravitacional na interação entre as patíguas, porque não há nada que se chegue a uma precisão desse tamanho. Então, ela é absolutamente ignorada, devido ao fato da intensidade dela ser muito pequena. O modelo aquax é construído supondo essa interação forte e ele organiza, de alguma forma, as partículas que constituem os adornos. E isso é feito matematicamente por Gelman, e depois é introduzida o que a gente chama de carga de cor por Greenberg, que eu vou explicar um pouco melhor o que significa isso. Então, a primeira organizada no cenário das partículas elementares, que haviam se proliferado de uma maneira enorme na década de 50, é feita por Gelman, que propõe uma estrutura de grupo SU3, que é capaz de organizar as partículas elementares em o que a gente chama de decupletos, ocupletos, ou seja, em estruturas que refletem a própria estrutura de grupo das partículas. Isso é complexo, eu não vou entrar muito em detalhe, mas só para dizer que a gente consegue prever quais as partículas que deveriam existir. Inclusive, é um grande sucesso da partícula ômega menos, formada de três quarks estranhos, que foi um grande sucesso da proposta de Zweiter. Junto com isso, vem a cor como carga da interação forte. Só para entender um pouco, as pessoas às vezes se assustam com o fato de a gente falar em cor, mas a cor você pode encarar de uma maneira muito simples. Eu gosto de falar que, por exemplo, a interação eletromagnética, a gente chama ela como... Existe uma convenção de chamar as cargas da interação eletromagnética positiva e negativa. Nada impediria que a gente chamasse a positiva de branca e a negativa de preta. Então, a branca com a preta se atrai, a preta com a preta se repere e a branca com a branca se repere. Porque, conceitualmente, nós temos duas qualidades da carga eletromagnética. No cargo da carga forte, é mais complicado. A gente não tem só duas qualidades de um mesmo objeto. Nós temos três qualidades, três anticalidades e a mistura de todas elas. Então, o conceito de cor é basicamente esse. É a carga da interação forte, que necessariamente tem que ter uma estrutura mais complexa. Então, nós temos as cores, as anticores, e são elas que permitem manter os baryons, que são objetos com três quarks, e os mesos, objetos com quark e antiquark, unidos, formando partículas que circulam aí pelo universo. Um outro conceito que a gente tem é o conceito de sabor. O que a gente chama de sabor é basicamente o nome das partículas. Então, a interação forte, ela muda simplesmente a cor. Ela pega um quark U e faz um quark verde, um quark azul e faz um quark verde. E a interação fraca, ela não muda a cor. Ela mantém o objeto verde, mas ele é capaz de mudar um kiwi para uma maçã para um kiwi, trocando um boson W. Então, o sabor da partícula, ou seja, D passa para U, e aqui o U permanece e muda de cor. Isso aqui é um resumo do que eu falei até agora. Vocês podem olhar depois com calma e fecha mais ou menos o quadro das interações e as partículas que compõem o quadro, resumindo o que eu falei até agora. Mas eu gostaria de falar rapidamente sobre o arcabouço teórico ou a estrutura que a gente usa para descrever todo esse cenário. Primeiro, vocês sabem que a mecânica quântica foi o que a gente chama de um breakthrough na mentalidade da gente no começo do século XX, entre o ano 1900, com a descoberta de Planck até o final da década de 20, a mecânica quântica realmente se tornou um ingrediente essencial para descrever qualquer escala subatômica. Da mesma forma, a teoria da relatividade, com Einstein em 1905, ele também traz conceitos completamente novos que fazem com que qualquer descrição de partículas com alta velocidade requeram a utilização da relatividade restripta com um instrumento de cálculo, um instrumento de predição, um instrumento de elaboração teórica. Daí vem a teoria quântica de Campos, que de alguma forma dizem que é a linguagem que descreve as leis da natureza, é a melhor teoria que a gente tem para descrever tudo isso, que ela faz o seguinte, ela pega os princípios da mecânica quântica, agrega os princípios da relatividade e acrescenta a todos eles um novo conceito, o conceito de criação e destruição de partículas, que é uma coisa que a gente efetivamente observa na natureza, por exemplo, um elétron se aniquilando com um pósitron e se materializando dois fótons. Esse é um evento extremamente comum e que tem a necessidade, para qualquer teoria que se pretenda, que descreva fenômenos da natureza, tem que dar conta disso e a teoria quântica de Campos faz isso. O que mais que ela faz? Ela descreve a interação exatamente para aquele conceito que eu falei anteriormente, pela troca de mediadores, pela troca de partículas que transmitem a interação. No caso da interação eletromagnética, são os frótons, por exemplo, numa interação de um elétron com um íon, é o fóton que é trocado. Ou na aniquilação elétron-pósitron, são dois fótons que são produzidos. No caso da interação forte, são os gluons que fazem esse papel para gerar todas as partículas compostas. E a interação fraca, ela acontece, por exemplo, como no decaimento do nêutron, com a troca de um bóson W. Então, esse arcabouço, ele acaba sendo munido de uma outra ferramenta extremamente importante, que é explorar as simetrias da natureza. As simetrias da natureza já tinham sido mostradas, pelo famoso teorema de Nettler, que as leis de conservação, por exemplo, energia, momento, momento angular, elas estão diretamente ligadas às simetrias do espaço-tempo. Ou seja, o fato da natureza ou de um determinado sistema ser invariante por translações temporais, leva... o que significa? O sistema agora é de um determinado jeito, daqui a pouco, ou seja, uma translação temporal continua do mesmo jeito. Isso significa que sistemas que... que a conservação de um dado sistema, pela translação temporal, ele leva, consequentemente, à conservação da energia. Da mesma forma que o deslocamento... o deslocamento espacial leva ao princípio da conservação do momento. Esse conceito é expandido posteriormente, com o que a gente chama de princípio de gauge. Agora, não é mais a... transformações que envolvem coisas tão simples como deslocamento temporal ou deslocamento espacial e passam a envolver características internas das partículas. Ou seja, são transformações... o que a gente chama de transformações de gauge, transformações de calibre. Sem querer entrar muito em detalhes, são coisas que não necessariamente têm a ver com estruturas do espaço-tempo, mas têm a ver com a transformação dos campos sob um dado tipo de operação. E foi mostrado que este princípio de gauge é capaz, inclusive, de gerar a própria dinâmica das interações. Ou seja, eu consigo tirar, usando uma data de simetria, assumindo o princípio de gauge, tirar a forma com que as partículas se interagem entre si. Isso foi feito por Warburg-Salan, que deu uma ênfase muito grande em 1964, em 1961, das teorias de gauge, no efeito delas gerarem interações fundamentais. Glashow mostra uma estrutura de gauge possível para as instalações eletrofracas. Em 1967, o Einberg usa o mesmo modelo proposto por Glashow e acrescenta um ingrediente novo e fundamental para dar coerência para o modelo, que é o mecanismo de Higgs, e consegue gerar massa. E em 1973, Gross, Pulitzer e Wilshack mostram que a cromodinâmica quântica tem uma teoria de gauge que é capaz de descrever corretamente os fenômenos fortes, onde ele mostra o que a gente chama de liberdade sintótica das interações fortes. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer para você que o que a gente obteve nesse um pouco mais de um século foi não só uma nova tabela periódica numa escala muito mais profunda, muito mais íntima da própria matéria, que é essa que está aqui, e ao mesmo tempo a gente conseguiu uma teoria, que é chamada hoje em dia de modelo padrão, que me descreve perfeitamente a interação em todas as partículas. Então, matematicamente, obviamente eu não vou tocar nisso aqui, mas acreditem que nós conseguimos descrever matematicamente a interação de todas as partículas. Esse modelo foi testado exaustivamente, continua sendo testado e vem obtendo um sucesso impressionante. Então, até quanto sabemos, nesse momento, ninguém espera que a física termine aqui, mas eu acho que esse quadro, de alguma forma, resume muito bem o estado da arte, do conhecimento, da estrutura mais íntima da matéria hoje em dia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto